Eu posso falar assim de peito cheio que eu sou feliz nisso daqui. Eu tenho 35 anos de Votorantim, sou até suspeito para falar sobre isso, mas eu sou muito feliz com o que eu faço. O meu vir trabalhar aqui na Votorantim em toda segunda-feira, o dia que antecede essa chegada aqui, o meu domingo à noite, é super tranquilo, é super de desafios. A importância da Votorantim na minha vida pessoal, ela praticamente vem desses 35 anos de empresa que eu estou aqui. Eu vi na área em que eu passei a trabalhar que lá existiam pessoas já casadas. Quando eu entrei na Votorantim e vi isso daí, eu falei, puxa vida, é aí que eu quero construir a minha carreira. Isso fez com que eu me dedicasse plenamente aos trabalhos na Votorantim, a tudo o que eu fazia na Votorantim. Com o passar do tempo eu me casei, hoje tenho duas filhas, então a minha dedicação no trabalho sempre foi uma via de mão dupla, eu trabalhando com muita dedicação e tendo a minha recompensa. Eu recebi em 2014 um exemplar do livro que contava a história do doutor Antônio, escrito pelo pastore. Fazendo a leitura do livro, eu falei, caramba, mas eu me sinto assim em alguns momentos desse livro dele, eu estou ali, eu me senti como parte da história daquele livro. E eu falei, puxa vida, eu precisava falar, de alguma forma falar para o doutor Antônio que eu reconhecia, que eu vivia aquela história. É um orgulho para qualquer um de nós da Votorantim saber que foram 100 anos construídos com muita solidez, honestidade. Isso se perpetuar por mais 100 anos, ela tende a crescer mais 300 e por aí afora. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti